Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu não tenho uma notícia muito feliz para mostrar para vocês É que o cantor Cacique, como era mais conhecido entre amigos e fãs Foi assassinado no último dia 19 Vou mostrar tudo isso para vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, lembro a todos vocês que não é um inscrito aqui do canal e está chegando agora Eu gostaria de pedir para vocês para se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Se você não me segue no meu Instagram e quer ficar por todos os lançamentos É só me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui Pois é rapaziada, mais uma notícia triste aí na música Hoje, hoje não, no último dia 19 nós perdemos um cantor de Arrochadeira O cantor Cacique, como era mais conhecido entre amigos, familiares e fãs O cantor Cacique era um cantor de Arrochadeira Essa nova geração da Arrochadeira que vem surgindo Uma Arrochadeira mais com grave, aquela Arrochadeira para paredão E no último dia 19 ele foi assassinado E saiu uma nota lá no Rodrigo Ferraz Que eu vou deixar também aparecendo aqui para vocês e acompanhando Então gente, a nota fala assim Por volta das 22 horas e 40 minutos de ontem, dia 19 Uma guarnição do pilotão especial da polícia Realizando patrulhamento no bairro Campinhos Precisamente na avenida Jardiel Mato Se deparou com um indivíduo tentando esconder uma arma de fogo na cintura Fato que motivou a abordagem Durante o anúncio da ação policial O suspeito empreendeu fuga Adentrando em uma residência local Onde ocorreu o confronto armado entre o resistente e a patrulha policial Ao acessar a agressão por parte do indivíduo Foi realizada a aproximação e constatando que o mesmo ainda possuía sinais vitais Sendo de imediato providenciando o socorro A condução do ferido hospital de base de Vitória da Conquista Local onde foi constatado o óbito após atendimento médico Com o resistente foram apreendidos drogas, balança de precisão e uma arma de fogo Então gente, essa nota saiu lá no Rodrigo Ferraz Com certeza deve ser um site aí de notícias da cidade de Vitória da Conquista na Bahia Então rapaziada, é mais um fato aí muito chocante Várias pessoas aí que é fã e que acompanha o trabalho do cacique Ficou muito surpreso quando viu essa notícia hoje de manhã Eu mesmo particularmente não tinha muito aproximação com ele Mas tenho amigos assim em comum que era muito amigo dele E só fala bem dele Eu fui conversar com várias pessoas que conhecem ele E as pessoas falam super bem do cacique Fala que é um cara companheiro, um cara amigo, um cara conselheiro Mas infelizmente foi isso aí que aconteceu Então gente, reforçando aqui pra vocês Eu não estou afirmando nada Essa nota saiu na Urgente em Conquista com Rodrigo Ferraz E agora aqui pra vocês que não conheci a música de cacique Eu vou deixar aqui uma música dele pra vocês poderem ouvir Vamos ver aqui Já virou polêmica por todo esse Brasil O coronavírus espalhou pelo Brasil O mundo diz o Raul Seixas A terra parou Mas não parou Foi nada O trabalho é que parou Se as novinhas safadas Não pode sair de casa As coroas safadas Não pode sair de casa Com marca social Pois é gente Uma notícia muito triste Como vocês viram aí A música dele é mais aquela música pra paredão Aquelas pessoas que gostam bastante de grave Você vai encontrar muitas músicas dele Lá no canal de DJ Bruno Mix A galera que curte a rochadeira Com certeza aí conhece esse canal Que é um canal mais voltado pra música de paredão E música de grave Então o cacique ali Era bastante conhecido Como esse cara aqui Que as músicas dele tinham bastante grave Várias pessoas conheciam ele aí Com umas músicas Porque tocava bastante nos paredão Em casa noturna Mas tocava bastante também Ele E eu também já baixei algum CD dele Já só pra escutar mesmo No fone de ouvido Porque eu gostava De assim Aquelas músicas com grave Eu gosto muito Então Essa notícia foi que Essa notícia foi que eu resolvi Trazer pra vocês aí Essa fatalidade que aconteceu Essa notícia muito triste Com certeza A rochadeira perdeu Um grande cantor Esse ano de 2020 Tá muito difícil Eu já anunciei aqui pra vocês Várias mortes De vários cantores E assim cara É muito triste Nós ver Isso acontecer Não importa o gênero E assim cara Uma morte É algo muito triste mesmo Quando acontece Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Só pra noticiar isso aqui pra vocês E eu espero vocês No próximo vídeo Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Tchau Tchau Tchau